Galera, ligada aqui na LNF, a Liga Nacional de Futebol, seja muito bem-vindo ao nosso YouTube oficial, já já tem emoção pura pra você, já já tem o campo mourão. Nas oitavas, na temporada passada, começa a rolar a emoção na quadra da LNF e já começa com o Corinthians atacando. Boa jogada, é o Daniel, tem habilidade, tentou o Lucas, olha a sobra de bola, olha o Corinthians! Gol! É do Corinthians! Igor, 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 Carioca para o fundo da rede, marcando o seu primeiro gol na Liga Nacional de Futsal com a camisa do Corinthians. Um contra-ataque rápido, não afastou a defesa do campo mourão, Igor, Carioca põe no fundo da rede, o Corinthians sai na frente, Paulinho, japonês! Gol do Rio Carioca, valeu toda a briga do Lucas Martins, né? Uma bola longa. O jogo é lá pela esquerda, tá livre de marcação por enquanto, toque no meio! E o Lucas para fazer a bola, dá o contra-ataque, gira de um lado, gira de outro, o Juninho da equipe do campo mourão, perde mais uma vez, opa! A segunda falta do campo mourão, diz que foi na bola. Falta do Guilherme Lima, né? Disputou a bola no corpo ali, a arbitragem deu falta. O Marcelo ali está tomando... Luizinho, vai partir para cima Luizinho, ele tem habilidade também. Segura, perdeu a bola, olha o campo mourão, vai sair o gol de empate, bem! Bem o Lucas saindo do gol para fazer na defesa. E aí o Luizinho, né, que é muito bom jogador, quis tentar, né, quis atravessar uma bola de ala a ala, que é perigoso, né? A gente volta a falar desse piso que deixa a bola mais lenta. O Mazeto na primeira linha ativo, né, consegue cortar essa bola no meio do caminho. Mais aberto a gente tem o Gugu, Igor, para o Gugu! A bola bate na defesa. A equipe ali começa a melhorar na partida também. E a gente vê aí o ginásio, opa, uma falta ali. E pinta o cartão amarelo, hein? O cartão amarelo para o Juninho. Lucas, à frente, boa bola, pode sair, pode sair, saiu! Gol! É do Corinthians! Sinésio! Foi esperto demais o Lucas! Viu livre o Sinésio! Ele dominou! Saiu o François! Tirou do goleiro! Foi para a festa! E faz o segundo gol do Corinthians! Agora, Campo Mourão tem zero, o Corinthians tem dois Paulinhos japonês! Bela bola do Lucas, né, que passou essa bola, acelerou de primeira ao meio, todo escancarado da equipe do Campo Mourão, aquilo que a gente fala, né, fecha ao meio, o Lucas encontrou um belo passe, o Sinésio lá atrás do último homem da equipe do Campo Mourão, fazendo um papel de pivô, ó, o meio todo escancarado, o Lucas de primeira consegue achar o Sinésio lá atrás do Tales, e aí domínio e bate... É um adiantado! Vai para a bola o Tales, correu, bateu e o gol! Gol! É do Campo Mourão! Tales! O chute seco, o chute forte, o chute com segurança, para explodir o Ginásio Belim Carolo! Ele olha para a galera e diz, a felicidade mora aqui, Paulinho japonês! Bateu bem, bateu! O Gugu, será que vai ser um domingo legal? Gugu, Gugu, correu, bateu no rosto! No rosto do Franço... Rio de Janeiro também, o Rio de Janeiro faz falta na Liga Nacional. É verdade, tem razão, Paulinho. Olha só, chegando o Campo Mourão, olha o gol! Um golaço! Gol! É do Campo Mourão! Tom! Numa jogada trabalhada no talento! O Tom foi só no talento! Ele sai da marcação, aproveita a confusão na zaga do Corinthians. Um, dois, e o toque de leve para tirar do goleiro Lucas! Está tudo igual em Campo Mourão! Campo Mourão tem dois, o Corinthians tem dois, Paulinho japonês! Que jogo, gol do Tom, muito bom jogador do Tom, gosto muito dele, é um jogador que joga... E o jogo bom, né? Mais um grande jogo nessa abertura da LNF. Olha o Campo Mourão, uma batida de fora, essa bola vai ao fundo. O Lucas Martins, que fez um bom início de jogo. Lucas, vai bater o Lucas, e aí termina o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo, ótimo o primeiro tempo. Campo Mourão dois, Corinthians dois. O Corinthians saiu na frente com Igor Carioca e com o Sinésio. Tom e o Tales empataram. Vamos até a quadra. França, Nery. E volta a rolar a emoção na quadra da LNF. Partiu! É segundo tempo de campo, Mourão e Corinthians. É primeira rodada da LNF. E vai chegando com velocidade para a defesa do goleiro. Lucas, olha a sobra! E essa bola para o Carioca. Sinaliza. Vai para a individual, o time do Corinthians. Passando o Igor Carioca aqui do outro lado. É boa jogada e o gol! 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 É do Corinthians! Daniel, Daniel, Daniel japonês! Tem apelido de craque. Na jogada individual em cima do Johnny. Chega a linha de fundo. Ele bateu. Deu azar o François. A bola toca no goleiro e vai para o fundo da rede. O Corinthians de novo na frente. O Corinthians tem três. Campo Mourão tem dois. Paulinho japonês. Que legal ter você aqui com a gente, curtindo tudo, tudo no YouTube. Vem o Corinthians, tem a chance. Tem a chance e o gol! E o gol compra! Gol! É do Corinthians! A bola cruzada na entrada da área. O Guilherme chegou, toca nela. Observe aí, ó. Começa tudo com o goleiro Lucas. Acabou perdendo a defesa. Aí você vai ver, ó. A bola é colocada e quem chega batendo nela é exatamente o Guilherme. Colocando no fundo do seu próprio gol. Ele perde a bola. Levanta rapidinho. Vai para a marcação. E acaba empurrando para a rede. Essa é a melhor temporada da Liga Futsal. Já vai subindo. Boa! Opa! Uma entrada mais dura em cima do Gabriel. Uma entrada mais dura em cima do Gabriel. Seu back. Está caído ali o cinésio. A reclamação dos jogadores do Corinthians. É um lance para a gente ver de novo. Porque os jogadores do Corinthians se levantaram rapidamente. E o banco do Campo Morão também, né? Os dois foram... Quem está acompanhando tudo lá embaixo é o França Nery. E uma... Foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. Estou vendo ele com o cartão amarelo. Eu falei, cara, ele vai dar o amarelo ali. Mas nada, foi expulso. Thales. Seu back. Thales. Seu back. Thales. Chega o time do Campo Morão. Seu back. Ajeitou. Abriu. Bateu para o gol. E o Lucas... Vai para a bola o Thales. Três passos do Paraíso. Correu. Bateu. E o gol. Gol. É do Campo Morão. Thales. O segundo gol dele no jogo. O terceiro gol do Campo Morão. Volta para o jogo. Volta para o jogo. Temos um jogo. Temos mais emoção para você. O Corinthians tem quatro. Campo Morão... Japonês. Fazendo o toque à frente. É o começar de novo do Corinthians na área. Olha o japonês batendo para o gol. Que é isso, François? Vamos chegar a 20, hein? Tom. 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 Sai para receber o Tom. Fecha o goleiro. Está fora do gol. E o gol de empate. GOOOOOOOL. 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 É do Campo Morão. GAB, GAB, GAB. Saiu o goleiro Lucas. A bola foi colocada atrás para o GAB. Um foguetaço no alto. Não deu para a defesa. Você está vendo de novo. O gol de empate no Campo Morão. Como foi no primeiro tempo. O Corinthians saiu com 2 a 0. No segundo tempo abriu 4 a 2. E agora o Campo Morão empata. 4 a 4. Um grande jogo, Paulinho japonês. Você pediu que o Tom aparecesse. O Tom começou a jogada. Passando lá. Mais um que veio do Cascavel. Boa bola. Boa bola. Girou. Bateu. E o gol. GOOOOOOOL. É do Campo Morão. Juninho, Juninho, Juninho. Para explodir o seu ginásio. Para fazer a festa com a sua torcida. Para virar o jogo. Vira, 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 virou. Adrenalizou Juninho. Pela primeira vez. Campo Morão na frente. Paulinho japonês. Que golaço do Juninho. Muito bom jogador. A equipe do Corinthians ficou muito aberta. Aqui o Davis poderia ter dado um passinho para trás. Foi querer adivinhar o passe. Vai chegando o time do Corinthians. Vem a batida para fora. Chama a falta. Boa bola para o Luizinho. Explodiu em cima da zaga. Volta a bola com o japonês. Era a oportunidade do Campo Morão. Tem a oportunidade do Corinthians. Defendeu o goleiro François. Vai tentar o François de Morão. Campo Morão vai vencendo 5 a 4. O tiro de fora. Defende o goleiro François. Defende o goleiro do Corinthians. Autorizado. Vai fazer a cobrança. Termina o jogo. Vence Campo Morão. De virada vence Campo Morão. Campo Morão faz 5. O Corinthians fica com 4. Dominou a maior parte do tempo a equipe do Corinthians. Interessante o abraço ali do Rafael.